Chate, agora, um console nunca visto em live. Marceline, toma cuidado, hein? Já tem uma dica, hein? Toma cuidado. Uma obra-prima. Prestem atenção, porque em nenhuma outra live vocês vão ver esse console. Uma obra-prima da tecnologia. Um videoconsola. Consolo? Mil, mil e novecentos e noventa sete. Nossa, tem a Robocop ali no canto? É, Exocet Calcio. Nunca visto antes em live nenhuma. Calma, calma, calma. Que eu vou mostrar a qualidade. Que é isso? Ó. Calma. Serial bate? Sério? Louco. Ó. Caralho. Vem uma arma pra fazer assalto. Esse aí assalta, né? Mano, isso aí. Se a polícia pegar, você tá ferrado. Pediatra. Só uma pergunta. Se o cara encostar um desse que falar assim, a bundinha assim. É nóis. É louco. E se não encostar? Eu também. Se virar assim, ó. Já assim, ó. É difícil. Se vier com a zapper, é nóis. Caraca, é uma de 1911. É uma ponte, velho. Olha esse, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha lá. Da Jamaica. Ó. Essa daí, ó. Uma dessa, o Danny Glover, ele pegou no final do jogador do mês. Ó. Foi da pior que essa. Mano. Pô, a minha bandeira da Jamaica. Dá a arma aí. Tá. Isso aí, ó. É a pura tecnologia. Nunca vista em live. Nunca vista em live. Ganhou do Predador. Isso aí. Vídeo consola. Caralho, Jay. Tem uma arma aqui e você já tá achando que é ladrão agora. É raro. É raro. Tem que ajudar aí os colecionadores. Já vai querer fazer um serviço. Duzentos reais, chat. Duzentos reais. Nossa. Ramon Zardinati. Opa, opa, não. André Mastellini. Mastellini, roleta. Ó, vou provar antes que vocês falem merda aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, Mastellini, Ramon Zardinati. Tá aqui, Mastellini. E o Mastellini é roleta ainda? É roleta. Roleta para o Mastellini. Não vai, o Mastellini tá usando o Starlink. Você é louco, usando o Starlink, o cara, mano. Acresenta aí na roleta. Beijo, Dona Vinha. Vamos lá, na roleta para o Mastellini. É mentira. É mentira. É mentira. Eu falei, Mastellini. Quase. Nossa. 90%. Eu falei. 90%? Falei que ele ia ganhar 100. Ah, meu nome. Usa 20 pontos. 20 reais. O vídeo consola. O mais puro creme do milho verde. O console top da noite. Simplesmente por 20 reais. A nata. A nata. Tá perdendo de partida. Você é louco. Só o que eu gastei na fonte dele foi 40. Você é louco. Você é louco. Mastellini, como regra da live, você confirma ou desiste. E ele vai trazer dinheiro sem revólver, hein? É. Vai tomar uns meninos na rola. No carnaval agora, vai poder ganhar grana. Leva até caminho animal, Murilo Azé. Você é louco. Tem funcionário que já sai correndo. Só de ver isso aí, meu irmão. Monê, porra. Os caras já... Monê é o primeiro. Carnaval agora. O caro nem beba. Monê é o primeiro. Isso é louco. O caro nem beba.